A história da dupla João Henrique e Guilherme começou em um festival de música na cidade. Eu já cantava, eu comecei a cantar com 4 anos de idade, eu cantava em churrascarias, pizzarias, festas, aniversário. Aí eu resolvi vir aqui para lá, fazer o convite da minha tia, aí eu me inscrevi no festival. Aí no festival eu conheci o Guilherme, que cantava com outra dupla, e eu segui a carreira solo. Aí eu acabei levando a melhor no festival, fiquei bem colocado no festival, aí a gente resolveu formar a dupla depois. Desde 2005, a dupla tem feito várias apresentações com cantores famosos e também em programas de televisão e rádio. Mas foi no show da dupla Edson e Hudson que eles conseguiram o apoio necessário para produzir o primeiro CD. É isso aí, porque a gente gostava muito de fazer participações, a gente gosta de estar no meio artístico, né? Gosta muito de várias duplas sertanejas como Edson e Hudson, e a gente se espelha muito neles. Aí a gente falou, vamos correr atrás, né? João Henrique disse que a vida de artista não é fácil, é preciso conciliar várias atividades. A gente estuda, né? Igual eu estou no primeiro colegial e o Guilherme está no terceiro. Ele já está acabando, eu estou quase acabando, vai demorar um pouquinho ainda, aí tem que reconciliar um pouquinho, estudar um pouquinho, mas também não pode deixar a música de lado, né? É o nosso sonho. O CD foi gravado nas cidades de Limeira e Piracicaba, no interior de São Paulo. Não vá é a música de trabalho da dupla. Além de composições próprias, o disco conta com a participação de outros músicos de renome nacional. Então, o CD tem 13 músicas, né? A maioria é dançante, mas tem as músicas românticas também, que foram gravadas ao vivo. E as dançantes foram em estúdio mesmo. E está bem legal o CD, bem diversificado, com músicas do Edson, Flavinho, que foi o nosso produtor, e outros compositores também. Os músicos, são músicos conceituados lá, que tocam com o Rick Renner, com o Bruno Marrone. Foi bem legal, um trabalho bem bacana. A dupla tem um estilo bem diversificado, que vai da música raiz ao sertanejo universitário. É, a gente toca assim, de raiz até universitário, mas a gente busca mais o que está no momento, que é agora o que é universitário, para a gente tentar alguma coisa. O lançamento do CD faz parte da programação da 5ª Mostra Cultural da cidade. Isso, na Mostra Cultural, vai ser domingo, às 10 horas da manhã, e a gente vai estar lá para lançar esse CD, para o povo ver como está, né? Para João Henrique, de 15 anos, e Guilherme, de 17, a gravação do primeiro CD profissional é um sonho realizado. Porque no começo a gente queria gravar um CD, a gente até gravou CDs demonstrativos, né? E agora conseguir gravar um CD profissional é muita emoção, né? A gente esperou isso muito tempo, o CD a gente gravou tem dois anos, só agora foi sair. A gente estava numa expectativa muito grande na hora que saísse, e agora é um texto para o dia de alegria. Amor, meu mundo acaba sem você, a vida não passa sem você, então não vai.